Glória a Deus! Quem está feliz com Jesus, diga amém! Aleluia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Otto Thomas Somos igreja juntos Então, não precisamos falar de que denominação Quero falar pra vocês que eu acredito num Jesus que veio na terra Morreu E ao terceiro dia ele ressuscitou Amém? Glória a Deus! Eu fico impressionado com quem canta, né? Esses músicos Porque a gente fica cinco dias pra fazer uma mensagem Eles falam umas vinte mensagens em quatro músicas Tudo que a gente precisa falar, eles falam Amém? Galera, o negócio é o seguinte O negócio é o seguinte que eu preciso achar aqui A minha cópia Aqui, voltou É isso aí Galera, pra vocês hoje Eu nunca prego com Bíblia Eu tô usando hoje A Bíblia porque Faz um mês que Deus tá me dando Uma palavra aí E daí eu fui viajada E na viagem ele falou comigo E assim vai Eu queria falar com vocês hoje Sobre um tema muito interessante Na cruz não há medo Amém? Vai, fale pro teu irmão do lado Amém Fala pro outro irmão O pastor ele gosta Quando você fala com ele E tal Ainda mais que tá escuro assim Às vezes eu olho só as primeiras poltronas Ainda bem que só tem gente bonita aqui, né? Galera Na cruz não há medo E eu tava achando interessante Que esses tempos Esses tempos não Quando eu era criança assim Eu tava querendo Entender um pouco mais Sobre medo Essas coisas assim E daí meu pai falou Bem assim, ó Tu vai dormir Eu fui dormir, né? Tinha 10 anos Daí ele olhou assim E apaga a luz Falei, não pai Pai, tenho medo Pai O senhor não tá sabendo Ele, não Apaga a luz ali Vai dormir Você já é homem Você é bem grandinho Beleza Daí eu cheguei assim Deitei Isso que eu deitei Peguei meu celular Assim, naquela época Era aquele Snoke assim Que tinha lanterna Então se você tinha um celular Com lanterna naquela época É a mesma coisa que o iPhone 6 hoje Entendeu? E daí eu tava com um celularzinho assim Que tinha lanterna Nisso Eu olho assim E aquela luz Ela me tirava o medo Eu falava Nossa, nessa luz aqui Eu não tenho medo E daí eu comecei Desde aquela época assim Eu falava Ah, na luz não tem medo Não tem medo E daí chegou um dia E falaram assim Porque Jesus Jesus é a luz E você é a luz Eu falei Ah, e daí você vai crescendo E vai aprendendo E por que que na cruz Você não tem medo? Porque Não sei se vocês já viram Esse símbolo aqui É Cruz igual amor E tem um texto Na palavra de Deus Que diz bem assim Que o amor Ele lança fora Todo medo Todo medo Todo medo Se eu queria pedir Bill Você me empresta Meu celular rapidinho Quando você pega O celular assim E você liga a luz Naquele momento Eu tava todo Ai E agora e tal Não sei o que Eu tava com medo Eu tava com medo Começou dois mil anos atrás Com um cara chamado Jesus E hoje eu quero contar Uma história pra vocês Não é uma historinha Não é tio Patinhas Não é Esses negócios aí É Jesus Um dia Deus O Pai Supremo Tava lá na sua glória Tava olhando o mundo Assim Olha que coisa bonita Que eu fiz E tal E o pessoal Começou a zoar ali E ele falou assim Meu Deus O que eles estão falando Ah não Eu sou Deus Aí ele O que estão fazendo ali Velho Estão levantando o ídolo Mas não é pra ter ídolo Então E daí Jesus No trono dele Sentado Ele vê a aflição Do pai dele E da palavra de Deus Diz bem assim Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Não foi Jesus Que amou o mundo Foi Deus E daí Jesus Chega assim Pai Por que você está Tão aflito Tão aflito O que está acontecendo Pai Ele olha assim Olha o que estão fazendo ali E Jesus fala Não Então eu vou Pode deixar comigo Que eu estou indo lá Eu vou descer lá Vou arrebentar O meu cabelo balão Vou morrer E já é E eu volto daqui uns dias E aí Deus falou Não Você não está entendendo Os caras vão te arrebentar Os caras vão te dar Tapa na cara Os caras vão cuspir na tua cara Os caras não vão acreditar em você Os caras vão te dar Cheque sem fundo Os caras vão zucrinar A tua vida E você ainda quer descer lá É pai Pensando bem Não Eu vou Deus Eu vou Não Filho Eles vão te maltratar lá Vai doer meu coração Você é minha Pai Eu vou Deus Ele tinha um amor tão grande Pelo mundo Então vai E Jesus desce Ele vem pra terra Quando ele chega na terra Tá ali com Maria Maria tá ali com ele Nos braços dele E ela olha assim Que vai ser um Um grande homem E beleza Passa-se anos 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 E Jesus começa o ministério dele Vai pra festa Lá E começa E não sei o que E arrasa lá Primeiro milagre de Jesus É numa festa Jesus era baladeiro Ele chegou assim Ninguém vai parar de beber Eu fazia vinho pra todo mundo E o que sobrar Fica pros noivos E daí beleza Chegou lá Toma e tal Não sei o que Água vira em vinho E os caras ficaram de cara Ainda mais os alcoólatros Naquela época Meu Deus do céu Eu quero virar amigo desse cara Daí os caras já eram curados Ali no momento No instante E já eram libertos E daí Jesus vai criando Vai pegando uma galera Assim Vem você Vem você E criou a gangue dele ali Porque a gangue dele Destruía Destruía as obras da mente A gangue dele Chegava a vencer E falava Vocês não mandam mais Nessa área A lei aqui Acabou Chegou um cara Que ele cumpre a lei E ainda ele coloca A lei dele Que é amar o próximo E amar o pai dele Amar a Deus E ele fala Acabou tudo aqui E o negócio é o seguinte É Jesus É a graça É o amor Mas Otto Eu não estou entendendo Por que na cruz não há medo Beleza Digamos que a gente está com a cruz aqui E daí A cruz Ela está aqui E daí tem só uma parte pequena Se você pega a cruz mesmo Ela parece uma espada Fincada de cabeça para baixo Porque ela precisava dessa partezinha aqui Mais fina para ela entrar E daí ela era cravada E eu pergunto para vocês O que que é a espada? O que que a espada simboliza? A palavra E quem que era a palavra? Quem que era o verbo encarnado? Era Jesus E Jesus O que que ele é? Ele é a graça O que que a graça é? É o amor No amor você não tem medo Porque o medo Ele vem para te corromper Ele vem para te retrair Mas o amor O perfeito amor Ele lança fora todo medo Quando o teu pai ele chega E fala alguma coisa para você Ele fala por amor Quando o teu patrão ele chega E fala alguma coisa para você Ele fala por amor Porque ele ama a empresa dele Ele não quer ver a empresa dele falida E daí você começa a entender Agora eu vou começar Na hora que Jesus Ele estava ali Os caras já tinham pegado ele Judas tinha entregado ele Judas tinha se vendido Por dinheiro Você Ele chega assim Judas né Você Judas Entregou a Jesus Por dinheiro Você perdeu o amor Quantas vezes a gente vê pessoas Sendo corrompidas Pelo dinheiro Pela luxúria Por tantas coisas Ah não Eu quero uma roupa de marca Eu Não Eu preciso desse carro Ah não Esse contrato milionário aqui E ela vai E vende o amor Por 30 moedas de prata E Jesus chega bem assim Mas que eles não acreditem Mas eles sabem Que vocês são reis E sacerdotes Eles sabem Que vocês estão vestidos De púrpura Eles sabem Que vocês têm As melhores roupas Eles sabem Que vocês estão Com uma coroa Eles sabem Que vocês podem Reinar em vida Eles olham assim Eu sou um pobre coitado Eu sou escravo da lei Mas eu acredito Eu acredito Que você é rei Eu acredito Que tem um propósito Na sua vida E eles olham E vão Chacoteando Jesus E Jesus vai pra lá E desde aquele momento Jesus já estava Mostrando pro mundo Ó Eu vim com um propósito Eu sou rei Eu sou rei E a história continua Né Beleza Jesus passa esse momento E ele já estava Como rei Eu quero falar uma história Pra vocês Vocês sabiam Que toda vez Que tinham dois reis Batalhando O rei que perdesse Ele dava a coroa Pro outro rei Chegava assim Ó Tá aqui a minha coroa Eu perdi Já era Eu vou ter que sair E cara Por favor Não acabe com o meu reino E o rei Ele fazia o que ele quisesse Porque ele tinha ganhado a batalha O diabo O reino do diabo É sufocar você É os espinhos Ele pega a coroa dele Ele fala Jesus Eu só tenho uma coroa De espinhos Mas eu quero mostrar Pra você Que você já ganhou Essa batalha E ele vai E ele dá pra Jesus Amém Amém E Jesus ali Ele já estava grandão Não era porque Estavam batendo nele Ele já sabia Ele falava Meu Pode me bater Pode fazer o que for Mas eu sei Mas eu sei quem eu sou Eu sei o porquê Eu estou aqui Igual o vídeo falou A partir do momento Que você sabe Quem você é A tua vida muda Você faz coisas Que nem as pessoas Que estão do teu lado Acreditam Tinha pessoas Tinha pessoas Que não acreditariam Que eu estaria aqui Mas eu estou aqui hoje Não por mim Não porque eu fiz Não porque eu tenho Mas é porque um dia Eu olhei assim Eu acredito nesse Jesus Eu acredito no Jesus Que tira as pessoas do mundo E colocam elas No amor de Deus Porque eu Depois que aceitei Jesus Eu não sou mais desse mundo Eu não sei você Mas eu não sou desse mundo Amém E beleza E continua a história E daí chega A mulher de Pilatos Ela chega assim Amor Meu lindo Você não está entendendo O que está acontecendo Esse cara é Jesus Eu estou sonhando com ele Faz um monte de dias E ó Não toca nele Vou ler aqui Para vocês não acharem Que eu estou inventando essa história Mateus 27 19 E estando o governador Assentado no tribunal Sua mulher Mandou dizer ele Não te envolvas Na questão desse justo Nossa Ela falou Não se envolva Jesus já era justo Quem é justo Não precisa pagar pena nenhuma Então por que Que estavam condenando Jesus A inveja Muitas vezes As pessoas vão vir Com inveja na sua vida As pessoas vão vir Com ciúmes na sua vida E vão falar bem assim Ó Crucifica-o Matam-o Lançam-o fora Mas tem pessoas Que elas sabem Que você É justo E Deus revela Para essas pessoas Para essas autoridades E daí Eu escrevi bem assim Ó Os limites dos homens São invadidos Pelo poder Da revelação De Deus Os limites dos homens São invadidos Pela revelação De Deus Então Deus Ele chega e revela Por mais que falem mal De você Por mais que façam Chacota de você Por mais que Mintam ao seu respeito Deus Ele vai chegar E vai invadir O limite dos homens Vai falar Não Contra o meu filho Ninguém se mete Contra o meu filho Ninguém mente Porque eu sou o amor Na vida dele E ninguém vai querer Colocar medo No coração dele Porque Ele é justo O meu filho justo Morreu por ele Ah ótimo Mas isso era só Jesus Não No Velho Testamento Você chega assim Nabucodonosor E olha bem assim Não, pode matar os três Ali e depois mata Daniel Daí Não E daí chega um E ajuda Daniel Chega outro E ajuda Jesus E eles são invadidos Nos limites dele Chega o faraó E olha assim Tá Estão me dizendo Essa história Mas eu não acredito Nessa história Daniel não faria isso Era a revelação No espírito do faraó E Deus falando pra ele E a mesma coisa Aconteceu com Jesus Na hora da morte dele A pessoa chega ali E fala Não, não toque nele Ele é ungido de Deus E assim é na minha vida E na sua vida As pessoas não podem Tocar na gente As pessoas Por mais que elas Queiram tocar Por mais que elas Queiram ver a sua derrota Elas não vão ver Porque você já é Mais do que vencedor Amém E daí a história continua História linda Maravilhosa E vendo isso Pilatos Que de nada adiantava Antes O tumulto Alvoroçava Todos ali Tomando A água Que havia mandado Trazer Lavou As mãos Diante da multidão Dizendo Sou inocente Do sangue Deste homem Justo Ele olha bem assim Eu lavo minhas mãos Falou Eu não Não vou tocar nisso aí Minha mulher falou Você sabe que depois Eu vou arranjar uma briga Com a minha mulher Se eu fizer qualquer coisa Ela vai pedir o cartão de crédito Não vou poder mais Negar pra ela E ó Se eu falar contra a minha mulher É três meses ali Sem feijãozinho Que eu gosto Então ó Eu vou lavar minhas mãos E já era Beleza? E daí você vai lá Em Deuteronômios 21 Eu vou ler só uma parte De Deuteronômios No Velho Testamento Que fala E os anciões daquela cidade Trarão a novilha A um vale áspero Que nunca foi lavado Nem semeado E ali naquele vale Degolarão a novilha E então se acharão Os sacerdotes Filhos de Levi Pois o Senhor teu Deus Os escolheu Para que sirvam E para que abençoem Em o nome do Senhor E pela sua palavra Se decidirá Toda demanda E todo ferimento E todos os anciões Da mesma cidade Mais próximo ao morto Lavarão As suas mãos Sobre a novilha A profecia Que estava sobre Jesus Que ele ia morrer Começa a se cumprir Mais uma vez Ali em Deuteronômio Falava que ele ia Lavar as mãos dele E daí chega Pilatos E lava as mãos dele Mas isso é só um detalhe Para você começar A entender Essa história Se você não acredita Tem pessoas que acreditam Só na lei Então a lei Ela está mostrando para você A lei Ela revela a graça A lei não anula a graça Mas ela revela O que está por vir Então Quando Jesus chega Ele fala bem assim Eis-me aqui Agora é um novo padrão de vida Amém E aí vai E todo o povo Respondeu E que seu sangue Caia sobre nós Tudo isso em Mateus Não, pera lá Cara Are you kidding me? Você está brincando comigo? A galera Manda matar Jesus E fala bem assim Que o seu sangue Caia sobre nós Quando Jesus morre Ele morre Fazendo aquilo que eles querem Por mais que o mundo Não entenda Mas Jesus morreu Fazendo a vontade deles Jesus Ele morre E ele volta A um padrão E fala Bem, senhor filhos Por mais que vocês Não acreditem em mim Eu estou fazendo a vontade De vocês E o sangue dele Cai neles Então o mundo Ele tinha E o mundo tem A vontade De acessar o sangue De Cristo O sangue Do Salvador Porque eles sabem Que quando eles Acessam esse sangue Eles não tem mais medo Mas Otto Onde você quer chegar? Pessoal Uma historinha Toda historinha tem começo Meio fim Não quer pular Tem que fazer certinho E daí A gente viu Tudo o que aconteceu Jesus chega É coroado Pilatos lava a mão dele Lava as mãos Do próprio Pilatos Nisso Jesus Ele chega ali E o pessoal Continua levando ele No caminho da cruz Até Jesus chegar lá Já chegou na metade Da história E tudo isso acontecendo E na história inteira Você consegue tirar princípios Para a sua vida E para a minha vida Na morte de Jesus A chamada A obra da cruz Se a gente entende A obra da cruz A nossa vida Jamais será igual Porque você entende O porquê De muitas coisas Na sua vida Você entende O porquê As pessoas Elas não te entendem Mas você é levado Ao lugar de grandeza Você entende Que o sangue de Jesus Caiu sobre você Para te lavar Para te limpar E tinha um propósito Sobre isso Você entende Que você reina Em vida Amém? E é isso aí Quando Jesus É pego Eu não sei Se você sabia isso Foram seis julgamentos Três Antes das seis horas Da manhã Quando Judas Pega e leva ele Lá para os primeiros Sacerdotes Ele olha bem assim Os caras Não E ele é julgado Três vezes ali Se você ler Os quatro evangelhos Rapidinho Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João Você vai entender Toda a história Se você Vê depois disso Pilatos Ele fica fazendo Um joguinho ali E ele é julgado Mais três vezes Três mais três Seis E daí Se você ler A palavra de Deus E Jesus Sendo entregue Como homem Você pega em João Ali Você olha que Jesus Ele foi entregue Como homem Ele não foi entregue Como o rei dos judeus Ele não foi entregue Como o nazareno Ele não foi entregue Como o filho de Josué José Como o filho de Abraão Como o filho de Isaac Como todos falavam O filho de Davi Não Ele foi entregue Como homem A vocês eu entrego Esse homem Número seis Na Bíblia Quer dizer Homem Significa homem Simboliza homem No sexto julgamento Jesus é entregue Como homem Porque ele tinha Que morrer como homem Pra salvar os homens Dessa terra Pra salvar eu e você E a sétima vez Quem julga ele É o povo E o povo fala Crucifica-o Crucifica-o E o número sete É perfeição Ele foi entregue Perfeito Ele foi entregue Sem mácula nenhuma E daí você pega ali Barrabás olhando Daí o povo fala Bem assim Ele fala Jesus ou Barrabás? Daí o pessoal olha assim Não, solta Barrabás E crucifica Jesus E Jesus vai caminhando Ele dá uma olhadinha Pra Barrabás Falou aí cara Tô indo pra cruz Por causa de você Valeu E ele começa a caminhar E Barrabás lá atrás Ele olha assim Esse cara tá morrendo Por minha causa Era pra eu estar indo lá O cara não fez nada Se fosse outro ladrão Até minha consciência Ficava mais limpa E daí Barrabás Ele olha assim Esse cara me ama Esse cara tem um amor Tão forte E ele tá morrendo No meu lugar Você consegue imaginar Esse momento? Barrabás sendo a primeira Pessoa a acessar A graça ali A acessar a morte De Jesus Pra ele ser salvo E Jesus vai Jesus vai caminhando Caminhando A sétima vez Que ele é entregue ali E levam Jesus Pra cruz João 19,5 Diz assim Saiu por Jesus Trazendo a coroa De espinhos E o manto De púrpura E disse-lhe Pilatos Eis o homem João 19,5 Jesus Ele era o verbo Que se fez carne Quando ele chega Na cruz Alguém sabe Qual que era o nome Do monte que ele tava? Era Gólgota Gólgota Significa caveira A cruz Ela foi Cravada Na cabeça Da caveira Aquilo que o Adão Não tinha feito No Éden Quando a A serpente Chega em Adão Fala ao Adão Aquilo que Adão Não fez no Éden Que era pisar nela Mandar ela embora Expulsar ela Vem Jesus Depois de muito tempo E ele crava Ele crava A espada A palavra O amor Na cabeça De Satanás Dizendo Satanás Aqui você não tem mais direito Aqui você não tem mais poder Na minha vida E na vida daqueles Dos quais eu tô morrendo E ele fala Senhor perdoa-os Porque eles não sabem O que fazem E ele olha bem assim O perdoa-os Os 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 É de geração Atrás A geração Presente E ainda as nações As pessoas que viriam Então Jesus Quando ele fala Perdoa-os Ele fala no presente No passado E no futuro Quando Jesus Ele fala pra você A palavra dele é eterna De eternidade A eternidade Ele é o mesmo ontem Hoje E será o mesmo Para sempre Então quando Deus Ele te promete Alguma coisa Se ele diz Que vai fazer Eu falo pra você Ele vai fazer Porque o meu Meu Deus O meu pai Ele não é homem Pra mentir Se existe um cara Que mente É Satanás E daí ali tinha Uma prostituta Ali tava Barrabás de longe Olhando Ali tinham Seus discípulos Ali tinham Os homens Que estavam matando ele Tinha pessoas Jogando jogos de azar Na frente dele E ele morto Eu não sei você Mas se eu fosse Jesus Eu descia da cruz E arrebentava tudo eles Falei Meu Deus Cara Eu tô morrendo Por vocês Vocês ainda estão Fazendo essa balbúrdia Balbúrdia Eu aprendi essa frase Quando eu tava na sétima série Eu achei bonito Eu uso de vez em quando Mas voltando a história aqui Quando você tava ali Daí Jesus olhando assim Meu E daí Jesus morre Ele fala assim Perdoa-os Eles não sabem o que fazem É o presente Passado e futuro Ele morre por todos Alto Mas como assim Jesus ele tava crucificado Tinha um cara do lado da esquerda E um cara da direita Tinha um cara que falava Jesus Eu acredito em você Me leva junto O cara era a última chance dele Ele tava morrendo mesmo Se não aceitasse Jesus ali Tinha que aceitar Jesus né Daí o outro cara olhando assim Meu Ele não é Jesus Você não tá entendendo Eu não acredito nele Deixe Jesus Olha assim pra ele Ainda hoje Você vai tá Comigo Beleza? Fechou? Valeu? Dá um toquezinho ali Nisso Quando Jesus morre Ele morre tanto pra aqueles Que não acreditam nele Quanto pra aqueles Que acreditam nele A obra de Jesus na cruz É pra todos os tipos de pessoa Branco Negro Magro Gordinho Pro fortão Pro caraltão Pra qualquer tipo de pessoa Desde o árabe Até o judeu Brasileiro Português Até pelos argentinos Acreditem em mim Até pelos argentinos Ele morreu por todos E beleza Jesus morreu Aí é que começa a história Nisso Você tem três pontos de visão O do inferno O do céu E da terra Do céu e da terra Céu, terra e inferno Tinham três pontos de visão Na morte de Jesus O inferno chega assim Jesus morreu Chega lá o capirotinho Jesus morreu E daí chega o demônio assim Mas tá, agora ele morreu O que ele vai fazer? Daí o Cacá, meu amigo Falou pra eu ler o livro Dos apócrifos Que a gente não acredita nisso Muito, mas Beleza Chegou E eles relatam a história Pessoal Quando você vai fazer uma pregação Você tem que estudar muito Pra você não falar besteira E eles falam E eles falam que quando Jesus chega ali Relatando a história Os demônios Eles ficam indignados Eles falam Meu Deus Me ajuda Senhor Daí Deus falou Não, agora vocês vão apanhar É nocaute E Jesus chega Andando voador E todo mundo E vai e começa a arrebentar Todo mundo É Jeb direto Upper cruzado E Jesus faz uma sequência Radugan E não sei o que ele faz Mas ele arrebenta todo mundo E fala assim ó Me dá a chave do inferno Porque vocês não mandam mais nada Vocês não mandam mais Porcaria nenhuma Na terra No céu Nem na casa de vocês Vocês mandam mais Eu que mando aqui Porque a graça Ela veio Pra te trazer O poder Ela veio pra te Trazer uma posição E Jesus Quando ele está na cruz Ele está em uma posição E daí Jesus Chega ali e fala Beleza E o inferno Estava tudo com medo Eles Meu Deus Eles Ai Eles não sabiam O que fazer E eles estavam morrendo De medo Enquanto isso na terra Subiu Nós estamos em outro Lugar na terra Está todo mundo olhando Sim Jesus na cruz Morto Tocando a musiquinha De fundo assim Aleluia Senhor E todos estavam Inseguros Inseguros O que que vai acontecer Será que Jesus Vai descer da cruz Agora pega essa Anota Anota Os caras gritam bem assim Jesus Se você é mesmo Filho de Deus Por que que você Não desce aqui Agora eu te pergunto Qual que é o maior milagre Ele descer dali Ou ele ressuscitar Três dias depois Se ele descesse ali Os caras iam matar ele de volta Iam arrebentar ele de volta Ele falou Não espere ó Que o ateu está guardado E o pessoal estava inseguro Desde os caras que mataram ele Até as pessoas que acreditavam nele E o pessoal estava com o coração vazio Eles estavam Naquela insegurança Não mas eu acredito E se ele não vir Não mas eu acredito É mas é que E daí a gente vai pro patamar top A gente sobe pro céu Tá Deus O todo poderoso Dando risada Gargalhada Ele falou Glória a Deus Acabou Meu Jesus vai voltar pra casa Vamos tomar um cafezinho E beleza Jesus Sobe assim Com o nome acima de todo nome Pega as vestes de glória dele E ele olha bem assim Eu tenho uma certeza Deus Ele tem a certeza Deus Ele tem a convicção E daí a gente volta Eu e você O inferno Ele tenta jogar medo No seu coração Mas Deus Ele vem com amor E lança fora todo medo É É um puxa aqui E um puxa ali Basta em você acreditar Mas eu preciso fechar Esse contrato Oto Até semana que vem Basta você acreditar Mas Oto Eu não faço academia Eu preciso namorar Oto Basta você acreditar Meu querido Mas Oto Eu quero Eu quero ser famoso Basta você acreditar no amor Porque quando você faz as coisas pelo amor Você consegue as coisas com o amor E daí o diabo Beleza Eu tô com medo E quando você tá com medo Você acaba mentindo Daí você deixa cair assim Um O vidro da tua mãe Oto Foi você que derrubou o vidro? Não mãe Não Não fui eu? Mãe Você começa a solução de medo Por que você mente? Porque você tá com medo de apanhar E o diabo tava com medo Ele joga assim E ele é o pai da mentira E aí você vai mentir? Não Jesus é o caminho É a verdade É um puxando daqui É outro puxando dali Mas o outro O outro joga a incerteza E Deus joga a certeza E daí quando o soldado Ele chega assim Pra terminar De matar Jesus Ele rasga Jesus Assim Quando ele rasga Jesus A Bíblia relata que Há um tremor na terra E o véu é rasgado O véu é rasgado De cima para baixo Não de baixo para cima Agora eu falo pra você Não foi você que quis Ter um acesso a Deus Foi Deus que falou Eu quero ter um acesso com você Eu quero escutar o teu louvor Eu quero escutar a tua adoração Eu quero escutar o que você tem pra me dizer É Deus É Deus que quer falar com você É Deus falando Filho vem aqui Eu te amo E daí é rasgado o véu De cima a baixo E daí a gente começa a entender A obra da cruz Que na cruz Não há medo Quando você acessa a cruz Se você precisa batalhar A cruz é uma espada Se você precisa amar A cruz é o amor Se você precisa da graça A cruz é a graça A cruz é o início Aonde você dá o primeiro passo E fala Eu acredito nisso Eu vou viver nessa vida Em abundância Quando te faltam palavras A cruz É o verbo encarnado Que fala por você E não é mais você quem fala Eu não sei se vocês estão entendendo Que eu estou querendo passar pra vocês Mas a obra da cruz Ela teve um começo Ela teve um porquê Cada passo de Jesus Ele chega Ele fala Mas tudo isso Porque um dia O Pai Amou o mundo E Ele enviou o amor Ao mundo Para que conhecessem o amor E vivessem no amor Amando uns aos outros Amando a Deus Amando tudo Por todos Todos por um E nós somos igreja Pelo amor Que há nele Porque Deus É amor Deus É amor E o dom supremo Que fala em Coríntios É o amor Tudo o que vem Tudo a bondade A alegria A paz Tudo vem porque você ama Se você ama Você é alegre Se você ama Você tem paz Se você ama de verdade Você é fiel É forte pessoal É forte E pra finalizar aqui Passa rápido o tempo Eu falo demais também Quantos aqui conseguiram entender A obra da cruz Quantos conseguiram entender Que Deus tem um propósito Pra você Em cada passo Em cada caminhar Em cada falar Em cada gire Ele designou o mundo Pra você Ele designou tudo Todas as coisas cooperam Para o bem Desde o universo A estrela A atmosfera Tudo A gravidade que está lá Segurando a terra Ele designou a você Até a plantinha A semente Que dá frutos Pra você Se alimentar Ele designou a você Tudo coopera Para o nosso bem Eu não sei o que está acontecendo No seu trabalho Na sua vida Mas eu sou um menino Que eu vivo alegre Porque eu sei Eu entendi o amor De Jesus Amém? E daí tem a ressurreição Do nosso grande pai Deus fiel Aleluia Amém? Glória a nós Por Deus Aleluia Amém? E daí Eu fiz uma frasezinha Bem bonitinha Que ficou assim O juízo É o justo E verdadeiro amor Do pai Para reestabelecer A comunhão Que tínhamos no Éden Deus ele não quer só salvar você Ele quer ter uma comunhão Com você Aquilo que Adão perdeu no Éden Ele quer te dar agora Se Adão Perdeu o jardim A palavra de Deus A palavra de Deus diz bem assim No lugar onde Jesus Foi crucificado Havia um jardim E no jardim Um sepulcro novo Você não coloca Odre velho Em vinho novo Jesus ele derramou O sangue dele Então você coloca O vinho novo No sepulcro novo No odre novo E daí Esse sepulcro Ele transborda Porque O cálice dele Transborda Ele abre o sepulcro E ele vem falar pra você Filho meu Filha minha Eis que eu vos apresento A graça Amém Glória a Deus É uma salva de palmas Graças a Jesus Queria pedir pra todos Ficassem de pé agora Nesse momento Queria falar pra vocês Que ao jardim Voltamos Assentados Ao lado do Pai Reestabelecendo Uma comunhão Com o Pai Temos acesso Direto a ele Novamente Eu quero fazer Uma pergunta Pra você Sabe essa história Que eu contei Aqui pra vocês Hoje Não é só uma história São fatos reais São fatos reais Mas você fala Otto Eu não dou valor Nessa história Eu conheço ela Eu acredito Nela Mas eu não tenho Dado valor Nessa história E aí O que que eu faço Eu quero fazer Um convite Pra você Hoje Pra você ter A certeza A certeza Que você Acessou isso Porque muitas vezes A gente faz isso Da boca pra fora Mas você fala Otto Hoje realmente Eu entendi O que que é A obra da cruz Pra depois Que você chegar em casa Leia João Leia Mateus E veja O que Jesus Ele fez Por você Peço pra que todos Fechem seus olhos Agora Se você quer ter Essa certeza Que Jesus Ele morreu na cruz Por você Repita comigo assim Senhor Jesus Eu creio Eu creio Pai Eu acredito Eu acredito Na sua graça Na sua graça No seu amor No seu perdão Pai Pai Eu te aceito Eu te aceito Hoje Hoje E para todo o sempre Para todo o sempre Amém Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus